E aí E aí E aí E aí Tu não tá vendo que isso aí tá torto não, Eloís? Sei Tu sabe que tá torto? E aí vem, sabe ou não sabe? Não, não sabe Como é que sabe que serve esse torto desse jeito? Tem problema não? Já vem pra cá e já Essa massa tá dura Bota água nisso Tá Meu Deus do céu Se eu tiver perto nem sai de frente Meu Deus Tu já meia perto da água Por que tu não bota o plumo nisso aí Aqui, o plumo aqui, bota o plumo nisso aí pra tu ver como tem uma queda D'água enorme Uma queda descida É por isso que sai torto Boteca aí, plumo hein, tá bom É por isso que sai torto Sai daqui, sai lá pra lá Não, porque eu quero que serve pra mim Tem que sair direito Quem vai usar sou eu Tem jeito pra tu Tem jeito pra tu não Tem jeito pra tu não, Eloísa No dia que usar, você vem Vem o que? Vem pra cá só no dia de usar, vem Fala lá Faz cor direito, rapaz Tem a noção, não comprei o prumente aí Sendoашia Essa é a tua mão cheated, faz cor Obrigado Desculpa Obrigado.